Oi, gente! Então, eu tô aqui no supermercado porque hoje eu resolvi fazer um vídeo testando receitinhas do TikTok e a gente já tá aqui pra comprar todos os ingredientes. O que eu vou fazer é aquele do ojo com salmão, então a gente já tá aqui escolhendo. A gente tá em dúvida se leva o salmão assim, congelado, ou se leva ele natural, ele assim, fresco, ao invés de congelado. Tá, então aqui nós pegamos tudo que precisa pra primeira receita, o peixe, as algas, os palitinhos, o arroz e os molinhos. Gelatina neutra em pó e gelatina de sabor, massa. Galcaixa, porque já pegamos tudo. Ao todo nós vamos fazer três receitas. Chegamos com a fruta mais pão. A gente vai começar a preparar o almoço. Então, aqui tá tudo que a gente vai usar. Pronto, então o que aconteceu? Nós não achamos exatamente o rosto. E vamos misturar com um pouquinho de prepire, né? Sim. Pra ver se dá uma pezinha boa. Comprou mais peças de salmão, a gente vai fazer tipo um sashimi. Vai começar a fazer o arroz. Eu vou cortar essas algas. Vou mostrar agora, calma. Então, assim, elas já vêm meio que repartidas. O arroz já tá aqui dentro. Vamos cortar as algas. Ali, esse daqui não para de comer. Pronto, agora já cortei todos. Ficaram assim nesse. E aí, tem como englobar tudo ao mesmo tempo. Não para de comer as algas. Aqui é super... E aí, tem como englobar tudo ao mesmo tempo. O trabalho é cortar a alga prática, né? Aí, agora a gente faz assim. Faz cortezinhos. Você deu pra fazer? Não, eu faço. Não, nada a ver. Olha só, ele estragou. Ele não tá fazendo nada a ver. Corta por dentro. As algas. Cate. Agora eu consegui, ó. É bom? Tá, agora a gente vai começar a fazer a fim. A gente vai colocar nessas forminhas fofinhas que são, na verdade, de gelo. Mas a gente vai usar pra isso. Um pacotinho de gelatina. Será muito biene. Agora bota em color. Pronto, aí depois de misturar a gente vai colocar... Não, é ao contrário. Não, é mais fácil depois passar com isto aí. Mas isso não vai no micro-ondas. É preciso ir ao micro-ondas? Quanto tempo? Sei lá, ele falou no micro-ondas. Vê lá. Tá, agora a gente já misturou. A gente tem que aguardar por 10 minutos. E depois levar ao micro-ondas. Tá tão cheirosa, dá vontade de comer já. Comi gelatina crua. É ácida, mas é boa. Já passaram os 10 minutos, então a gente vai colocar no micro-ondas. Pronto, agora já tá no freezer. É só esperar um tempinho. Pra ter balas finas e saudáveis. Acabou deixando tempo demais e congelou. A gente vai ter que esperar descongelar um pouco. Consegui tirar esse pedacinho e vou tentar provar. Hum! Que delícia! Pronto, nós já tiramos todas. E colocamos assim nesse pote. Aí tem o peixinho e a estrela. Mas ainda estão tipo meio congelados. Então a gente vai esperar um bocado pra comer. Vamos fazer o jantar. É, 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 é. Olha aí, né? A noite. Apresentando a noite. Vamos fazer um neck and cheese. Com queijo. Já colocou tudo. Juntamos a manteiga, o leite e o macarrão. Já ligamos o fogo. Espera, eu vou comer o quê? Uma Fini caseira. Tchau, tchau. 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 E aí